Escrevi esta canção Com o coração em pedaço Só por causa que eu te vi Amparada em outros braços Trocava juras e beijos Eu de lado olhando Passei o resto da noite Embriada e chorando Não, não, não Não faça isso, meu querido bem Se eu morrer e não te levar Vem te buscar lá pro mundo além Não, não, não Não faça isso, meu querido bem Se eu morrer e não te levar Vem te buscar lá pro mundo além Abandona este homem Vem salvar a minha vida Antes que eu chegue ao fim Por você, minha querida Eu te peço, meu amor Por favor, não faça assim Eu te peço de mão posta Volte logo para mim Não, não, não Não faça isso, meu querido bem Se eu morrer e não te levar Vem te buscar lá pro mundo além Não, não, não Não, não, não Não faça isso, meu querido bem Se eu morrer e não te levar Vem te buscar lá pro mundo além Então, eu ero Ele era o meu querido bem Ele era o meu querido bem Ou oce foi Não, não Não, não Não, não Não, não